Deus tá vendo você malhar Game of Thrones, mas não pare de desistir e fica fazendo crítica por aí pra ganhar view. Fala Kalassar, beleza? Aqui é o Kal, e hoje eu vou fazer um vídeo diferente, um vídeo que eu achei que eu não iria fazer, mas pra falar, acho que pra tentar explicar algumas coisas pra algumas pessoas que parecem não entender que Game of Thrones não é Crônicas de Gelo e Fogo. Essa temporada tá sendo muito controversa, tem muita gente falando mal, tem muita gente falando bem, e então eu acho que é bom a gente começar a ponderar algumas coisas que talvez façam sentido, e pra algumas pessoas que não estavam aproveitando tanto o show, talvez comece a aproveitar agora. Algumas outras só vão dar rage por aí mesmo. Primeiro fato que está atrapalhando essa questão, eu acredito que seja, pessoas que não sabem diferenciar a série do livro. Seguinte, a série nunca foi o livro, isso tem que ficar muito claro, gente. A série sempre foi baseada numa obra que ainda não está acabada, e esse detalhe é muito importante. Desde a temporada 1, a série se diferencia da história contada no livro. A temporada 1 é a que mais é parecida com o livro, mas mesmo assim possui diferenças. E a partir da segunda temporada, essas diferenças foram aumentando gradativamente cada vez mais. Nesse quesito, é bom eu levantar uma questão que talvez possa ter sido pensada desde o começo pelos produtores. Em 2009, quando o David e o D.B. West falaram com o George Martin querendo fazer uma adaptação do seu livro, eles já sabiam que eles não tinham os últimos livros. Porém, eles acreditaram que o George Martin iria lançar os últimos três livros conforme a série fosse caminhando. Então, em 2011, eles começaram a produção da série com apenas quatro livros. O George Martin teria, então, cerca de cinco ou seis anos para escrever mais três livros. O George Martin escreveu apenas um. Foi por isso que, inclusive, o George Martin teve que contar para eles alguns fatos que iriam acontecer nos livros que ainda não estavam escritos, porque eles precisavam saber como essa história iria acabar. Uma outra coisa importante a se falar, em nenhum momento a HBO assinou um contrato do E.Q. Eles teriam que precisar do aval do George Martin para fazer qualquer coisa. O George Martin vendeu os seus direitos com a HBO. Então, ela tem o poder de fazer o que quiser com a história. Mesmo que, em minha modesta opinião, eles não estejam fazendo isso. Logo, se tem gente por aí que está com muita raiva, há de se pensar no seguinte. George Martin não entregou o produto que ele tinha que ter entregue. E os caras estão fazendo o possível com o que eles sabem que vai rolar na história. Mas, de novo, a série é a série. O livro é o livro. Não tente, não espere coisas do livro na série. Até porque não funciona tudo que está no livro, não funciona na série. Uma coisa é você escrever uma cena. Outra coisa é você colocar aquilo na tela. No livro, possivelmente, você tem mais tempo para desenvolver as cenas. Enquanto na tela você tem uma hora limitada. Apenas 60 minutos de show. Bom, depois de entender que a série é uma coisa e o livro é outra, a gente tem que entender uma outra coisa. Nós estamos caminhando para a oitava e última temporada. Não dá mais tempo das pessoas, dos produtores, ficarem criando arcos gigantescos cliffhangers como a gente está acostumado a ver nas outras temporadas. Muita gente por aí fica dizendo Mas não é mais gote de raiz. Isso não pode ser. O George Martin não escreveria isso. Está muito previsível. Aqui tem outras coisas. Primeiro, tem muita gente que fez várias teorias e agora está acertando e está bravo que acertou as teorias. Segundo, como eu falei, está na hora de começar a fechar as pontas e não abrir novas coisas. Agora não é a hora deles colocarem novos personagens, criaram novas tramas. Eles precisam fechar tudo que foi construído nas últimas seis temporadas. Eu admito que o maior problema é a velocidade que isso está sendo contado. Está tudo muito rápido. Mas por quê? Porque eles não têm uma base para se utilizar. Eles estão utilizando somente as informações as quais o George Martin passou para eles. E essas eles não têm muitos detalhes. E para você que diz que na sétima temporada Game of Thrones mudou completamente, pare e pense um pouco. A sexta temporada já foi assim. A única diferença da sexta temporada para a sétima é o número de episódios. E tem muita gente por aí que está falando mal da sétima temporada, mas vibrou absurdamente com a Batalha dos Bastardos. Um outro detalhe que eu queria comentar é... Acredite, muita coisa que está acontecendo na sexta, na sétima e acontecerá na oitava, também acontecerá nos livros. Inclusive, John e Danny. A diferença é que, como eu já falei, o George Martin terá mais tempo, aliás, muito mais tempo, já que ele está enrolando o livro há muitos anos, para desenvolver essa história e dar uma explicação melhor entre os acontecimentos. Veja bem, eu não estou querendo dizer que você não pode criticar Game of Thrones. Game of Thrones tem erros? Tem, tem vários erros. Inclusive, eu faço vídeos criticando Game of Thrones há alguns anos, sempre apontando pontos positivos e pontos negativos. Game of Thrones não é uma série perfeita. O que eu quero dizer com isso? que ela só tem episódios bons. Pelo contrário, eu acho que tem alguns episódios que são bem fracos. Só que a obra geral, o que está sendo construído, a história total que eles querem contar, é muito maior do que esses erros. Game of Thrones conseguiu fazer algo inédito na TV. Uma série de fantasia medieval que é a mais vista, mais aclamada de toda a história. Fantasia medieval geralmente atrai apenas o público nerd, podemos dizer assim. E Game of Thrones conseguiu atrair pessoas que nunca se interessariam por esse tipo de conteúdo. E claro, quanto mais pessoas são atraídas, maior é a crítica em cima disso. Outro ponto que eu queria abordar são as diferenças entre o livro e a série, já que tem muita gente por aí que continua insistindo em fazer as comparações. deve ser lembrado que o próprio George Martin falou que muitas coisas que foram mudadas na série, ele acha melhor do que aconteceu no livro. E lógico, tem muita coisa do que aconteceu na série, é pior do que aconteceu no livro. O que há de se fazer é entender o contexto da obra naquele meio, ou seja, série ou livro, e entender se aquilo que está acontecendo é condizente com a história total que está sendo contada. Novamente, criticar algo é algo realmente muito bom. Quando você critica algo, mas critica algo verdadeiramente, falando, dando embasamento do porquê você não gosta daquele mais do que isso, dando sugestões do que poderia ser melhor, isso sempre é bem-vindo. O que está acontecendo é que tem muita gente por aí criticando por criticar, simplesmente falando que só tem coisa ruim, e esquecendo de uma história que está sendo contada há sete anos, e parece que não entende a história maior. O que me leva ao ponto para terminar esse vídeo. Se você é uma pessoa que está por aí, que só critica Game of Thrones do começo ao fim, durante toda a temporada 7, fica a minha pergunta. Por que raios ainda você está assistindo Game of Thrones? Na minha opinião, ou você quer aparecer, ou você é masoquista. Pessoalmente, eu não tenho tempo a perder. Sendo assim, eu gostaria de ler apenas coisas que eu gosto, ou ver filmes, ou ver séries, que vão de alguma forma contribuir para o meu dia a dia. Se você acha que Game of Thrones está tão ruim dessa forma, pare de ver! Existem 200 outras séries por aí, muito melhores, segundo a sua opinião, que você pode usar o seu tempo de uma melhor forma. Mas, é claro, existem pessoas que gostam de utilizar o que está em moda para aparecer e ganhar views. E aí eu estou falando sim com você, YouTube, que está falando mal de cada episódio, mas não para de ver e só fica falando sobre teorias no seu canal para ganhar mais seguidores. E pare de usar a argumentação que o George Martin nunca faria isso. Primeiro, porque você não é o George Martin, nem está na cabeça dele para saber isso. Segundo, como eu disse, por contrato, os produtores sabem o que vai acontecer. Então, não se assuste quando você ler os livros e ver tudo isso que você está reclamando, estar lá também. E aí depois eu quero ver você fazendo vídeo criticando o George Martin. Terceiro, seja coerente com você mesmo. Se isso é algo que está tão ruim, faça um bem para você, pare de passar raiva com isso, e vai falar sobre algo que te faz feliz. Mas é claro que é mais fácil você usar algo que está em alta para ficar mais em evidência. Eu vou ficando por aqui. Eu queria saber o que vocês pensam sobre todo esse rage que está rolando por aí de Game of Thrones. Como eu disse, sim, existem algumas coisas que estão me desagradando, assim como estão me desagradando todo mundo. Mas sempre tiveram coisas que me desagradaram, mas nunca me fizeram deixar de ver a beleza da história que eles querem contar. Se você quiser falar comigo, as minhas redes sociais estão todas aqui na descrição. Agradeça a paciência, agradeça a audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, graça!